Boa noite, gente. Eu estou fazendo cachorro-quente. Fazendo um lanche agora à noite. Ó, está tudo aqui cortadinho. Uns temperinhos para fazer o molho, a salsicha, o tempero verde e o molho de tomate. Agora eu vou fazer tudo aqui no lado do fogão. Aqui a panela que eu vou fazer. Vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola aqui. O desce. Vou estar bem alto. Rápido, vou refogar. Vou fechar a cebola. Deixa eu refogar um pouco. aqui estou cozinhando dois ovos eu coloco de ladinho por causa do cabo pra não pegar o fogo embaixo do cabo, mesmo que seja elétrico é muita caloria e aí estou cozinhando dois ovos pra picar depois pra colocar no cachorro quente eu acho bem gostoso ficar picadinho, bem picadinho colocar no cachorro deixar abafadinho um pouco abri a panela, mas vou deixar refogar mais um pouco pra ficar bem desmanchado esse molho e depois colocar o extrato de tomate o molho de tomate agora já coloquei o extrato de tomate alho e sal que eu faço e agora vou largar a salsicha ops, ops, ops quase que virou mas não virou agora eu deixo cozinhar a salsicha junto no molho e vou preparar os as ervilhas tudo que vai pra rechear o o cachorro quente batatinha milho vou preparar tudo nos pratinhos arrumar a mesa que daqui a pouco já está pronto agora eu vou mostrar a mesa pronta aqui eu arrumei a mesa pro cachorro quente eu e o marido eu e o marido pulvo e se der mas ele senta ali ó, aqui eu coloquei todos os as coisinhas que vai no cachorro quente ó, aqui os agora eu vou estapar o pão aqui tem pão massinha aqui vamos colocar o pão pra esquentar ó, eu gosto sempre de dar uma prensadinha nele ó, eu vou mostrar o que tem ó, ervilha ovinho cozido batatinha aqui o molho com salsicha tempero verde tomatinho picado e milhinho então é isso ó ó essa é a mesa do nosso cachorro quente vai ser o nosso jantar de hoje a noite ó ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto